Minha vida é o asfalto, a boléia é o meu lado Rodando nas estradas e com Deus vou viajar Um caminhão americano, desafios enfrentarei Pra chegar o meu destino, realizando o que sonhei Vocês nunca entenderão, é vida de caminhoneiro Isso não é pra qualquer um, nem só ganhar dinheiro É trabalho pra quem gosta de dar o sangue no roteiro Fica longe da família, cabido o tempo inteiro Peter, Bill, te invocado Todo preto e cromado É a vida que eu amo Carga pesada vou levando Minha vida é o asfalto, a boléia é o meu lado Rodando nas estradas e com Deus vou viajar Um caminhão americano, desafios enfrentarei Pra chegar o meu destino, realizando o que sonhei Vocês nunca entenderão, é vida de caminhoneiro Isso não é pra qualquer um, nem só ganhar dinheiro É trabalho pra quem gosta de dar o sangue no roteiro Fica longe da família, cabido o tempo inteiro Peter, Bill, te invocado Peter, Bill, te invocado Todo preto e cromado É a vida que eu amo Carga pesada vou levando Peter, Bill, te invocado Todo preto e cromado É a vida que eu amo Carga pesada vou levando Minha vida é o asfalto, a boléia é o meu lado Rodando nas estradas e com Deus vou viajar Caminhão americano, desafios enfrentarei Pra chegar o meu destino, realizando o que sonhei Vocês nunca entenderão, é vida de caminhoneiro Isso não é pra qualquer um, nem só ganhar dinheiro É trabalho pra quem gosta de dar o sangue no roteiro Fica longe da família, cabido o tempo inteiro Peter, Bill, te invocado Todo preto e cromado É a vida que eu amo Carga pesada vou levando Minha vida é o asfalto, a boléia é o meu lado Rodando nas estradas e com Deus vou viajar Caminhão americano, desafios enfrentarei Pra chegar o meu destino, realizando o que sonhei Vocês nunca entenderão, é vida de caminhoneiro Isso não é pra qualquer um, nem só ganhar dinheiro É trabalho pra quem gosta de dar o sangue no roteiro Fica longe da família, cabido o tempo inteiro Peter, Bill, te invocado Todo preto e cromado É a vida que eu amo Carga pesada vou levando Peter, Bill, te invocado Todo preto e cromado É a vida que eu amo D soprattutto Carga pesada vou levar